Oi, gente! Dá oi bem! Oi! Hoje tiramos o dia de casal. Estamos no shopping. Viemos no cinema e comprar o presente de Lara. E... O coração tá apertado porque Lara não veio hoje. É porque assim, eu não consigo sair pra lazer e deixar ela em casa. Aí eu fico meio que me sentindo culpada, sabe? Mas amanhã a gente vai pro clube, e aí ela vai se divertir. Também ela saiu e hoje ela vai ficar com a Dinda. A gente vai subir pra ir no cinema e vamos também comprar o presente de aniversário. Não, o presente das crianças dela. E é isso. Esse vai ser o nosso dia hoje. Dia... Só nós dois. Vamos fazer um lanchinho. Pegamos aqui pra nós dois só pra matar a vontade. Depois vai comer alguma coisa no cinema. Tô aqui na loja da Perdição. Um caso de doce. Bolinho ali, mas eu vim comer isso aqui, ó. Eu vim provar o macarrão. Que eu nunca tinha comido. Mas hoje eu resolvi provar. Pra quem nunca provou, eu gostei. É doce. Tá uma vez. Eu achava que a massa era tipo areada. fofa, mas é nada. É todo crocante. Ele é de frutas vermelhas. Esse aqui é de chocolate, óbvio. É tipo um biscoito. Normal. Eu se arrependo de ser contado. Ah, eu gostei. Peguei o de frutas vermelhas e chocolate. Gostou, bebe? De chocolate. Gostei. Gostou mais desse. Pendeu a mesma coisa. Toma. Não quer não. Toma. Vou comer chocolate. Olha o que ósse como é lindo. Espero que eu gostasse. Que fofinho. Tem a torre e fio ali. Tem as xicrinhas ali em cima, que são coloridinhas. E o lugar que a gente tá também é uma graça, ó. Tudo assim. E esse champanhe? É pra quê? Decoración. Decoración. La blanca. Na champanhe não. É. 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 A gente tá na loja de brinquedo. vendo os brinquedos pras crianças. Tô ficando doida. Tem muita coisa aqui, sabe? De musiquinha. Eu já gosto de coisa musiquinha. A gente tem brinquedo de 600 reais. Tipo isso aqui, ó. 600... 570 reais. Vamos rodar, meu filho. Vamos na rehab. Já fomos na segunda loja. Já estamos na terceira loja agora. Pra ver se eu encontro. Eu não tô no nenhum lá, mas não gostei muito, não. SB. Que é mais caro que um sanitário de verdade. Ah, ele é musical. Ele é musical. Ele tá com o quê, menino? Mas ele só tem azul? Tem colorido. Ah, mas não tem nenhum... Não tem nenhum desenho. Tem esse daqui também. Esse daqui é o quê? Também entrou nenhum? 3 em 1. Pra por que ele é 3 em 1? Tem uma tampinha aqui. Aí tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem um bocado de negocinho. Mas eu quero esse daqui, Jô. E o da Descarga também? Vai que tem aqui. Negocinho aqui o da Descarga. Um faz um hada, gente. Que fofo. Parte concluída. Aê! Palmas, vem! Compramos o de Lara agora. Compramos o de Lara, mas o da foto das outras crianças. Do meu afilhado, do sobrinho do Jô. Só que estamos com o tempo apertado porque eu não assisti o filme. Eu assisti o filme e depois do filme a gente bate pra nós de novo. Fim de filme. Fim de filme. Assistimos a Freira. Deu um tempão, né? Perfeitinho. Deu tempo pra ter tido ver no cinema, né? É verdade. Tô ficando na minha cabeça. Porque você é alto. Verdade, verdade. O último filme que a gente assistiu foi Deadpool. Lembra bem? Qual tem um tempão, velho? Foi antes de eu estar grávida. Lara já tem um ano e seis... Não, um ano e... Um ano e cinco meses. Lara já tem um ano e cinco meses. A última vez que a gente foi no cinema, eu não tava nem grávida. Ela foi bem antes de eu ficar grávida. Um tempão mesmo. Tá com a minha cabeça. Tem uns dois anos. A Josimar. Quem mandou você ser gigante? Uh! Agora eu vou cortar sua cabeça, tá? Agora eu vou procurar a C&A ou a Marisa, eu não sei. Eu acho que é a C&A que tem a promoção de comprar uma peça. Quatro peças, exatamente. Você compra três peças, a quarta peça sai de graça. Ainda ganha um brinde, eu não sei. Eu vou procurar ver se é a Marisa ou a C&A que eu vou. Eu não sei se eu falei no início. Semana que vem, Dia das Crianças. Por isso que a gente tá nessa saga. Procurando um bocado de brinquedo, procurando um bocado de presente. E eu não sei o que você quer falar. E o problema, entre aspas, problema, é que a gente tá comprando o presente de todo mundo. A gente tá comprando o presente de minha avó, que minha vó vai dar a Lara. O presente que minha mãe vai dar a Lara. O presente que a gente vai dar a Lara. Então por isso que a gente tá nessa... Pra pelo menos aproveitar e comprar do meu gosto, né? Que ela realmente tá precisando. E é isso. O meu celular tá descarregando. Daqui a pouco eu vou formar pelo dele. Coleção da Minnie ali. E aqui também tem a... Do na Riachuelo. E aqui também tem um bocado de... Tem a promoção. Não, eu vou em quatro. Na quarta peça você ganha um... Brinquedo. Só que... Eu acho que eu vou nas três lojas. É, porque vai que gosta de uma coisa ali, essa infantil. Vai que gosta de uma coisa de uma loja mais do que outra. Não, mas eu acho que aqui você compra quatro peças e ganha um brinde. E na C&A a quarta peça sai de graça. Fica aí logo lá embaixo pra ver. Vamos ver aqui se eu gostar de uma coisa. A gente vai lá embaixo ver a C&A. A gente vai lá embaixo ver a C&A. Gente, sumi. Não gravei mais porque saudades carregou. Já tô em casa. Vou fazer agora um lanchinho. Um lanchinho, ó. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Agora com o Jô, eu comprei dois hambúrgueres pra nós dois. Fiz suco, suco de goiaba. E agora eu vou botar o celular pra carregar. Que eu vou gravar. Grava não, né? Vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz. Eu vou comprar lá. Ela já tá aqui fazendo bagunça. Pra que eu fico em casa o dia todo. Saiu com o Dinda. Não foi, mamãe? Saiu com o Dinda hoje? Foi passear com o Dinda hoje? Foi passear com o Dinda hoje? Tá séria. Bora, Lara. Vamos assistir Masterchef? Vamos fazer esse lanchinho agora assistindo Masterchef dessa semana. Que o Jô, mas não assistiu. Aí, deixa eu ir que eu tô cheia de goiaba na mão. Fica, estou eu, gente. Os cabelos lá em cima. Já tô sem batom. Vou tomar um banho agora. Comer. Tô aqui feliz. Isso, eu tô alimentada. Gente, eu só venho mesmo finalizar o dia de hoje. Porque não adianta eu ficar dizendo. Ah, vem fazer compra. Vem fazer compra. Vem fazer compras. E deixar você na curiosidade. Assim, você foi fazer compras e comprou o quê? A gente foi comprar quatro presentes. O de Lara. O das sobrinhas de Josimar. Que ele tem duas. E o meu afilhado. Então, por isso que foi essa agonia toda. Né? Que às vezes a pessoa... Ah, um negócio tão simples de comprar um presente. Mas não. E também eu tive que comprar o que minha mãe vai dar a Lara. E o que minha avó vai dar a Lara. Então, por isso que foi meio corrido. Eu vim mostrar pra vocês... Só pra matar a curiosidade de algum de vocês. Tem gente que gosta, né? De assistir vídeos de comprinhas. Então, eu só mostro pra vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Gente. Essas foram as coisas que a gente fez. As coisas que a gente comprou. Vou começar aqui pela parte de Jô. Ele comprou duas bermudas pra ele. Cada uma custou... R$ 79,90. Outras duas. Então, ele comprou essa daqui. Deixa eu... Ficar melhor pra ver. Essa. E essa. Essa branca aqui. Essa branquinha aqui. Aí, ele comprou uma sunga. Uma sunguinha preta. Comprou esse trio de cueca. Ele gosta das cuecas de... A gente comprou isso na Riachuelo. Ele gosta sempre de comprar roupa lá. É... Aqui uma camiseta. Uma camiseta também. Dele. Aqui são as minhas compras. Comprei pouquíssima coisa. Comprei esse trio de meias. Foi muito baratinho. São três pares. Três pares por 20. Então, achei... Ok o preço. Essa blusa aqui. Ok. É pra ir pra academia. R$ 39,90. Essa calça também que eu achei linda. Essa calça. Eu até achei que não fosse dar. Só tinha ela. Eu achei que não fosse dar. Mas deu. Foi R$ 59,90. Então, aqui... Essas coisas eu comprei. Pra nova fase que tá chegando agora. E aí... Compartilhar com vocês também. Aqui... Foi a camisa que eu comprei pro meu afilhado. A camisa do... Superman. Aqui foi que já comprou pra sobrinha. Sobrinha dele. Meu afilhado é no vinho também. Meu afilhado tem 10. A sobrinha dele. Uma tem 11. E a outra tem 7. Então, ele comprou essa aqui pra mais velha. E essa camisetinha aqui. Pra mais nova. Pra mostrar a mãe grande. Pra poder não perder logo. E aqui são as coisas de Lara. Aqui minha vó vai dar a Lara. Compre essa sandalinha aqui. Que eu já tava namorando um tempinho. E aproveitei. Comprei essa sandalinha pra ela. Comprei isso aqui pra minha mãe dar a ela. Mas só que minha mãe disse que vai comprar um... Uma outra coisa. Aquela que vai dar brinquedo. Mas... De qualquer forma, ela aqui vai dar. Esse... É... O maiô. Tem até uma... Uma... Babadinha aqui do lado. Ele tem proteção ultravioleta. E eu comprei... Não de presente, tá? Eu comprei pra ela esse roupão. Comprei tamanho grande. Comprei pra 4 anos. Isso aqui também comprei tamanho grande. Comprei pra 3. Lá ela tá com 1 ano e 4 meses. Mas de qualquer forma, eu comprei grande. Pra não perder logo. Né? Ainda mais que o biquíni é uma coisa que a gente não veste todo dia, né? Pra não perder logo. Pra esse aqui tamanho 3. Lá ela tá vestindo 2 anos já. Mas... Isso aí. Eu adorei esse roupão. Ele... Ele custou 80 reais. Deixa eu ver aqui o preço. Foi 80. 79,90. Tem... 79,90. Tem aqui o bordado mini. E atrás também... Tem mini. Aqui atrás. Ele parece que é de... Cetim. Uma graça. Depois eu quero comprar um que seja liso. Pra bordar o nome dela atrás. Pra poder... Ficar personalizado. E aqui eu vou comprar tamanho 4, gente. Vai ficar gigante nela. Mas é só mesmo pra poder... O roupão, gente. É só pra... É... Enrolar ela, né? Enxugar. Deixar ela enroladinha. Quentinha. Quando a gente for pra praia. Eu vou pro clube. Ainda mais que agora tá indo muito pro clube. Que a gente se associou... Ai... A gente se associou ao clube. Então, a gente tá indo muito pro clube. Inclusive, amanhã a gente vai. Então, eu comprei grande mesmo. Justamente pra não perder logo. Porque ela tinha até um outro que já perdeu. Um verdezinho que já perdeu. E este daqui, gente. Foi o presente que eu comprei pra ela. Está embalado. Então, eu não vou abrir pra vocês. Vocês vão ver no dia 12. 12 não, né? Eu vou abrir dia 12. E aí, quando o vlog for no ar, você... Que confusão. Vocês vão poder ver. E quem me acompanha no Instagram. Vai ver logo, né? Porque tudo eu posto primeiro no Instagram. Depois eu vou abrir o YouTube. Então, me segue lá. Tá aqui embaixo. Clarissa Roberta 26. Pra vocês me seguirem. Agora, eu vou tomar um banho. Vou relaxar. Vou assistir uma novela. Vou assistir... É, novela. Assiste o Masterchef agora. Como falei, mais cedo. Eu lanchei. Me café assistindo o Masterchef. Agora, eu vou assistir a novela. E vou dormir. Que amanhã a gente acorda cedo. Amanhã de eleição. Amanhã... Quero sair cedo. Porque amanhã a gente vai pro clube. Então, eu quero sair daqui cedo pra ir pro clube. Pra poder chegar lá cedo. E curtir o dia. Pra poder aproveitar o dia. Então, é isso, gente. Até o próximo. Tchau.